E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como retirar marca d'água de uma imagem sem instalar nenhum programa. Apenas é necessário ter instalado o navegador de internet em seu computador, notebook ou celular. Eu editei esta imagem, inseri aqui embaixo um logotipo com transparência, escrevi o nome do canal no fundo e escrevi também o nome do canal em cima da imagem. A maior dificuldade do site é retirar imagens sobrepostas a outras, como por exemplo aqui e aqui. Então pode ser que nestas partes não fique perfeito, ok? Porém nos locais que não tem imagens sobrepostas, fica quase que imperceptível. Vamos ao site então, acessamos imgkits.com barra impaint barra editor, vou deixar o link na descrição. Primeiramente vamos enviar a nossa imagem, vamos clicar aqui no topo em re-upload. Abriu aqui a minha pastinha, vou acessar a imagem e clicar em abrir. Vamos começar pela parte mais fácil, que é esta aqui, não tem imagem sobreposta a outra. Então você vem à esquerda, nesta aba, vai aumentar o brush size, que é o tamanho do seu pincel. Deixando o tamanho que desejar. O tamanho do meu pincel é esta bolinha aqui em azul. Então vamos retirar a marca d'água escrito canal. É só você clicar, pressionar e arrastar com o mouse, olha só. Botão esquerdo do mouse pressionado. Finalizou, é só soltar. Soltou o botão esquerdo do mouse que estava pressionado, ficou um borrãozinho. É só você vir aqui, clique e arrasta novamente. E solta. Maravilha, já conseguimos retirar uma parte. Aqui à esquerda você vai reparar que tem uma sombra. Vamos tentar aqui. Vou selecionar primeiramente o final aqui da palavra. Vamos continuar no G, R, A. Clique e arrasta. Também deu certo, olha que legal. Já estamos excluindo todas as marcas d'água. Vamos agora aqui no texto sobreposto à imagem. Será que vai dar certo? Aqui no tamanho do pincel vou diminuir um pouco. Vou deixar 10. E vou aqui na transição. O A está entre a roupa e o braço. Então vamos aqui. Ficou quase perfeito. Vamos fazer novamente. Muito bom. Vamos agora diminuir um pouco o tamanho do pincel de 10px. Para 7px. Vamos aqui no I. Clica e arrasta. Vamos agora no O, N. Eu recomendo vocês fazerem desta forma de pouco em pouco. Pois o site tenta interpretar os elementos. Dar sequência no fundo. Então se você borrar tudo ao mesmo tempo. Não vai dar certo, ok? Nesta parte O, N vamos fazer novamente. Vamos descer agora para o GR. Vamos fazer novamente. Agora só no R. Agora só no G. Vamos agora na parte do braço. Na parte da camiseta. E é só dar sequência. Vou parar por aqui. Para não ficar muito extenso o vídeo. Vamos agora para a parte mais difícil. Que esta imagem sobreposta a outra. Vou aumentar um pouco o tamanho do meu pincel. Está 7px. Vou colocar com 13. Vou selecionar aqui na marca d'água. Somente na parte do braço. Vou passar o mouse novamente nesta parte. Caso tenha errado, não tem problema. Você pode clicar aqui em Previos. Ele volta a última ação. Por exemplo, vou apagar o D. Se apagou e você não queria. É só clicar aqui. Previos. Prontinho. O meu D voltou. E continuando aqui no logo. Agora eu vou selecionar a parte de fora. Já apagou grande parte aqui do meu desenho. Vou passar novamente. Agora eu vou passar na parte de dentro. Próximo ao braço. Se você reparar ainda tem uma manchinha verde. Vamos passar novamente aqui. A parte de fora já deu certo. Vou tentar novamente aqui dentro do braço. E prontinho. Finalizamos. Consegui editar tirando o logotipo. As letras em cima da camiseta. E também as letras do fundo. Lembrando que para dar certo. É necessário ir bem devagar. Do jeito que eu expliquei no vídeo. Caso você selecione toda a marca d'água. O programa pode interpretar de forma errada. Finalizou. Você vai vir aqui no topo. E vai clicar em download. Para baixar a sua imagem. É necessário fazer um login. Vamos clicar aqui. E para você que tem um Gmail. Vai clicar aqui. Para você que tem um Facebook. Vai clicar aqui. Ou se desejar. Pode fazer um cadastro. Através do seu e-mail. Eu como tenho Facebook. Vou clicar em login with Facebook. Está perguntando se pode conectar o site com a minha conta do Face. Vou clicar em continuar. E prontinho. Meu download foi concluído. Porém através desse site. Você consegue baixar apenas uma vez. Vou indicar agora um segundo site. Que faz o mesmo procedimento. Porém a quantidade de downloads é ilimitada. O site é este aqui. Que eu vou deixar na descrição. A em si soft. O procedimento é o mesmo. Olha só. Vou clicar em upload image. Vou selecionar a minha marca d'água. Abrir. Vai selecionar a ferramenta brush. Vai escolher o tamanho do seu brush. E selecionar a área que deseja apagar. Olha só. Selecionou. Vai clicar em remove. Prontinho. Já removi. Você segue o mesmo procedimento que o outro site. E para fazer o download da sua imagem. É só clicar aqui. Download. Já baixou aqui o meu arquivo. Lembrando que se você estiver no seu computador ou notebook. O seu arquivo estará na pasta downloads. E o vídeo de hoje foi esse. Mas caso tenha ficado alguma dúvida. Pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site Dicas Online Grátis. Todo o conteúdo fica aqui armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal. E deseja ajudar. Você pode clicar aqui em seja membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo. Pode deixar nos comentários. Que eu respondo todo mundo. Se curtiu deixa o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.